Com licença meus senhores, meus amigos cidadãos Acabamos de chegar, vai cantar nesta missão Nós viemos demonstrar o valor de dois irmãos É a família Silveia, atravessando a fronteira com o nosso pai de Deus Oh, meus amigos, mandando um abraço apertado pra toda esta gente boa Vamos lá A confidência de filha quis agora nos unir E uniu mais dois irmãos para nunca desistir Assim como os outros sombrem, nós também vamos subir Nosso estilo é diferente, nosso batidão é quente Azenda Silva e Silveri Meus amigos e colegas que abraçam esta carreira Na defesa dos sertão, nós vamos ser cartilheira A viola é nossa arma pra lutar a vida inteira Entregar não entregamos a parada, aguentamos Nós somos família Silveira Agora vamos deixar o nosso aperto de mão Aqui vai nossa homenagem tirada do coração Queremos levar saudade e deixar recordação Agora vai despedir Azenda Silva e Silveri A dupla do Batidão A dupla do Batidão A dupla do Batidão Tchau, tchau.